O amor entre pessoas e animais é uma conexão única, repleta de carinho, cuidado e muitas vezes histórias de superação. Para muitos, os animais são mais que simples companheiros, são membros da família que trazem alegria e conforto, criando um laço indestrutível. Esse vínculo afetuoso vai além das palavras. Para aqueles que adotam, resgatam e acolhem como a Marilis Carvalho, os animais transformam suas rotinas, oferecendo não apenas companhia, mas um propósito de vida. Na realidade, eu sempre tive animais em casa. A gente chegou a ter 17 cachorros no período dentro de casa. E aí depois foi diminuindo, 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 a gente teve um período que a gente ficou com uma cachorra, que aí a gente dizia que era a bebê da casa inteira. Depois dela, a gente ficou com ela e mais dois. E depois ela adotou um gato nosso. Na realidade, apareceu um gato na rua, que dos gatos foi o nosso primeiro gato resgatado. Ele apareceu aí do lado de fora quase morto e aí eu peguei e botei ele dentro de casa, alimentei e tudo mais e ele ficou. E a gente dizia que era o gato da cachorra. E começou a minha paixão pelos gatos, que eu não tinha apego com gato, eu tinha apego com cachorro. E não é apenas o carinho que esses animais oferecem, não, tá? Eles são responsáveis por fazer total diferença na vida de seus tutores, trazendo mais leveza, alegria e, muitas vezes, ajudando a superar momentos e situações difíceis e complicadas. Mas como essa relação, na prática, pode transformar a vida das pessoas? Eu faço parte do grupo das protetoras de animais, das protetoras independentes e, na realidade, o que a gente faz é o seguinte, a gente tem uma ajuda mútua, umas com as outras. Por exemplo, eu, hoje em dia, em casa, tenho dois filhotes para adoção. Semana passada, algumas das meninas estavam com quase 20 filhotes para adoção e a gente fica uma repostando os filhotes das outras para ver quem é que consegue fazer essa adoção de uma forma mais rápida. Encontrar lares amorosos para todos esses animais. O que a gente fala muito é que a adoção é um ato de amor e que se tem tanto animal aí disponível, para que comprar se você pode adotar? A gente ainda está procurando uma casa para o Banguela. O Banguela é cego. A única coisa que a gente sabe é que o tutor do Banguela morreu. A gente não sabe em que condição o tutor do Banguela morreu. Ele estava vagando próximo ao shopping Rio Puti e a gente está fazendo o tratamento do Banguela e procurando um lá para ele. Alguém que tenha paciência para cuidar, já que ele é cego, ele tem um problema urinário. Então, é um gato que se dedica a um cuidado maior, mas é um gato, de certa forma, tranquilo. Ele está comigo um pouco mais de um mês, fica na perna direitinho, super tranquilo, dócil. É um gato dócil, mas um gato grande que só precisa de amor. Essas histórias mostram como os animais transformam vidas, trazendo mais amor e sentido ao dia a dia de quem se dedica a eles. A Marilis segue sendo um exemplo de empatia e carinho por esses pequenos seres, que em troca devolvem tudo isso em forma de afeto e lealdade. Um animal é sim uma forma de amor, uma forma de amor muito grande. E eles não só recebem não, como eles também dão muito amor. Eles sentem tudo que a gente faz, tudo que a gente sente. E eles são super amorosos, super cuidadosos. Eu digo sempre, não tem coisa melhor do que eu passar 3, 4 dias viajando a trabalho, chegar em casa e ter a Bibi balançando o rabinho para mim, e os filhotes todos correndo, os gatos passando entre as pernas. Para mim, é a melhor situação que tem na vida. Música